Salve, salve você, meu caro Alfartana e minha cara Alfartana! Olá, Alfartanos e Alfartanas! Hoje tem evento pra você. Que evento, Tchê? Eu quero contar um segredo. Um segredo? Eu sou um Power Ranger, não sou o Tchê. É o seguinte, o evento de hoje à noite é Somos Loucos pelo INSS. E que aula que vai ter hoje, Camila? Com o Tchê. É, Tchê, não dá pra ver bem. Não é com o Tchê, é com o Tchê. Ah, é com o outro Tchê, esse não é o Tchê. Eu sou o Power Ranger. Olha só, a aula vai ser com o professor Tchê, de ética. Mas além da aula, vai ter um negócio bem legal que ele me falou, que é o raio-x da última prova feita pela Banca SES para o INSS. Como é que vai ser esse raio-x? Esse raio-x vai ser o seguinte, todas as questões caíram, ao todo 14 questões de ética analisadas, inclusive, com a sugestão de possíveis temas de redação. Porque possivelmente, caso venha a redação, o tema exigido será um tema na área de ciências humanas, de ética ou de coisa assim, entendeu? E assistindo esse aula, você vai estar muito bem preparado para essa prova. É às 7h15 da noite, horário oficial de Brasília. Entre no blog e inscreva-se agora mesmo, hein? Não vai perder. É isso aí, faça já sua inscrição e garanta sua participação nesse evento. E eu acho que vai estar na descrição também, por aqui, um link que você pode clicar para participar deste evento aí, tá bom? Beleza? Quer dizer, o Tchê vai esperar você nesse super evento. É isso aí. Valeu. Até lá. Até lá.